Este Brasil grande que nasceu no mato Desenha o formato, casa dessa fé No peito queimado, trazendo o resgato O cabo cronato, a cor do café Brasil, Brasil, mas como é grande meu Brasil Ponteio da viola, o hino frejeiro Oção brasileiro, saudando a nação Saúda o roceiro que está na vanguarda Soldado sem guarda, herói do sertão Brasil, Brasil, mas como é grande meu Brasil Campina e riacho, cascata e moenda A velha fazenda, de engenho e terreiro Cantiga de dança, luar serenata O cheiro da mata, sertão brasileiro Brasil, Brasil, mas como é grande meu Brasil Brasil, Brasil, mas como é grande meu Brasil Nosso bandeirante da história e pujança Prendão da esperança, do sertão de outrora Abrindo a picada, rompendo a fronteira Honrando a bandeira do Brasil de agora Brasil, Brasil, mas como é grande meu Brasil Esta nossa terra de todo um pouco O Brasil caboclo é vosso e é meu Todo trabalhando unido e com calma Em nossa arma um pouquinho de Deus Brasil, Brasil, mais como é grande meu Brasil 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 Obrigado.